Mudando um pouco de assunto, está de volta o homem habilidoso, aquele que sabe lidar com as questões políticas, que não cria empecilhos para o governo, que faz com que as reformas avancem, que quando fala, cria harmonia, torna a base do governo tranquila, é uma beleza. Eis que vem o homem, é ele, com a sua mania de dizer verdades genéricas sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. O sensível Paulo Guedes, o ministro da Economia, está de volta com a habilidade de sempre, mais uma vez, os alvos dele são os servidores públicos. Hoje, durante uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para discutir a reforma administrativa, ele disse o seguinte ao defender o fim dos privilégios para os servidores. Nós somos servidores, não somos autoridades. Que história é essa? Tirar carteirinha, falar eu que mando, é assim, é assado, sou cheio de privilégios, ganho mais que todo mundo, tenho estabilidade? Que história é essa? Nós somos servidores. Vejam como os servidores nas democracias avançadas atuam. Vejam o servidor na Noruega, na Suécia. Ele anda de metrô, às vezes de bicicleta. Ele não tem 20 automóveis, mais 50 servidores, mais 30 assessores, não é assim. É algo sempre bem modesto, não é uma corte. É algo mais modesto, é algo mais meritocrático. Na sequência... Vai, vai. Vai, continue. Na sequência, ele comparou os servidores a militantes políticos. Disse o seguinte. Poderíamos, assim como outros governos, estar abrindo concursos públicos, colocando gente para dentro, para aparelharmos o Estado e termos bastante militantes trabalhando para nós no futuro. Não estamos pensando assim. Estamos pensando nas gerações futuras. Olha aqui. Quando você compara a média salarial dos servidores, no geral, com a média salarial da iniciativa privada, de fato, a média salarial dos servidores, a média, é superior à média do salário pago da iniciativa privada. Agora, presta atenção. Por que é que o Paulo Guedes me causa repúdio intelectual? Porque ele fala essas generalidades que são aparentemente verdadeiras e que, quando você destrincha, são de uma falsidade gritante. Mas, desse palavrório aqui, não vai sair nada. Não vai sair medida nenhuma daqui. Zero. Não se vai fazer com isso aqui, por exemplo, uma reforma administrativa. Vamos lá. Você tem... As carreiras de Estado, elas tendem a ser, algumas carreiras de Estado, elas tendem a trabalhar com uma mão de obra mais especializada do que a média da mão de obra da iniciativa privada. Compreendem? Você não tem... Vamos pegar por profissões, remuneração. Eu não estou entrando no mérito se ela é justa, se ela é injusta. Só estou dizendo que o Estado brasileiro não emprega um monte de pedreiros. Eu até defendo que os pedreiros ganhem mais. Não emprega um monte de pedreiros. Mas emprega, por exemplo, 2 mil juízes federais. Então, é claro que o salário desses juízes federais, ele é, na comparação com a média salarial da população, ele é alto. Tem os procuradores da República. Você tem cargos importantes da administração que tem uma média salarial elevada. Ah, você pode até ter caso de um assessorista que ganha demais se comparar com a iniciativa privada, onde esse cargo nem mais existe. Sim, até pode existir essa disfunção. Mas, na média, aqueles que são funcionários federais, eles têm uma qualificação, inclusive escolar, superior à da média da sociedade. E, por isso, os salários são mais altos. Não faz sentido você fazer a comparação à média do que ganha a iniciativa privada à média do que ganha os servidores. Essa comparação induz a um raciocínio falso. O que faz sentido? Aí sim. Então, vamos pegar quanto ganham professores das universidades federais e quanto ganham professores de universidades privadas de ponta, não cabeça de porco. Porque tem. Será que é a disfunção? Vamos pegar quanto ganham médicos que trabalham em hospitais universitários federais ou em hospitais federais e quanto ganham médicos com igual qualificação na iniciativa privada. E nós vamos chegar à conclusão de que aqueles da iniciativa privada ganham muito mais. Por que é que servidores de altíssima qualificação do governo federal saem do Banco Central, do Ministério da Economia, etc., e vão presidir bancos? Será que vão ganhando menos? Ou vão ganhando pelo menos 200 vezes mais? Vejam, eu não disse ganhando 10 vezes mais. Eu disse ganhando até 200 vezes mais. Outra, onde está esse servidor aí? Sou uma autoridade? Que história é essa? Tirar carteirinha? Falar eu que mando? Onde é que estão essas pessoas? Quem eu sei que faz isso é o Bolsonaro, são os seus. É demonização gratuita de servidor público. E isso aqui não faz reforma. Eu acho que precisa ter uma reforma administrativa no país, mas isso não faz reforma, isso só demoniza. E para encerrar, ele voltou a falar do filho do porteiro. Claro, vamos lá, o que ele falou? Aspas para Paulo Guedes, Reinaldo. Eu contei um fato real, e eu estava criticando o setor privado. Você vê como vocês têm um viés analítico, militante, que na verdade impede a clareza e a clareza de comunicação. Eu tinha elogiado o Fies, mas tinha dito que preferiu o voucher. Eu estava dizendo que preferiu o voucher porque um jovem pobre, de família pobre, que tirou zero no exame e entrou na faculdade, vai depender de fazer o curso e depois conseguir o emprego, para depois, bom, ele já começa a vida endividado. Então eu prefiro transferência de renda direta, sem contrapartida. Pega os mais pobres e dá um voucher para eles. Continua a não saber o que fala. Eu vou lembrar o que o senhor disse. O senhor estava fazendo a comparação, inclusive, com o sistema de saúde. E disse, o pobre está doente, pega o voucher e vai ao Einstein. Foi isso que o senhor disse. Distorção uma ova. Todo esse palavróleo de hoje serve, sabe para quê? Para nada. Daqui não sai reforma nenhuma. Daqui só sai demonização do serviço público e nada mais. Demonização feita sem critério. Sem critério. Porque agora eu quero ver o senhor falar, por exemplo, que médicos brasileiros ganham muito no SUS. Ganham? Ganham muito no SUS? É isso aí. Vamos lá. Obrigado.